Fala pessoal, você já sabe a diferença entre as tintas? Toda fábrica de tinta, toda marca possui três tipos de tinta. Tinta econômica, tinta estándar e tinta premium. E hoje eu vou explicar para vocês qual a diferença delas. Então preste atenção aí nesse vídeo que você vai aprender a comprar a tinta certa para a sua necessidade. Pessoal, vou começar explicando pela tinta econômica. O que é tinta econômica? Tinta econômica nada mais é do que uma tinta com qualidade inferior a essas outras duas. É uma tinta que não tem resistência solar, não tem proteção contra umidade, ela tem uma menor cobertura e um menor rendimento. Para ter uma ideia, é um rendimento de uma tinta econômica, vamos supor, um galão de 3.6. Ela rende em média com duas demãos 16 metros quadrados, final, acabado. Essa tinta não possui base, então ela não aceita muitas cores para pigmentação, só pode ser aplicado por dentro e só tem um acabamento fosco, não existem outros tipos de acabamento. É uma tinta um pouco mais inferior, se você tem alguma necessidade, quer fazer uma coisa mais barata, quer dar uma demão só dentro de casa, para dar uma tapeada ali, alguma coisa meio provisória, é uma tinta legal para você estar utilizando. É a mais barata que tem no mercado aí, só que um pouco menos cobertura, durabilidade, resistência dessas aqui. Depois seguindo, você tem uma tinta standard. Por exemplo, essa aqui eu estou mostrando tudo da ResiColor, essa aqui é a super cobertura da ResiColor. Então, por exemplo, essa tinta aqui, o que ela tem a mais? Essa ela tem resistência solar, então ela pode ser aplicada por fora também, tá? Tem ação fujicida, tem antimofo, ela vai poder ser aplicada interno e externo. E essa daqui já tem no acabamento fosco e semibrilho. É mais um acabamento que ela tem, para facilitar um pouco a limpeza. Ela já tem melhor cobertura que essa, já rende um pouco mais, tá? Essa tinta aqui ela vai render aí final, acabado, num galão desses 23 metros quadrados, tá? E ela vai ter um pouco mais de resistência. E essa daqui, ela já vem à base. Então, com essa aqui você já consegue pigmentar aí mais de 30 mil cores nessa daqui, tá? Então, se você quer aplicar por dentro, por fora, quer melhorar um pouquinho, ah, não quero investir tanto numa Premium, mas também não quero ser uma Econômica, você pode comprar a linha Standard. Todas elas vêm marcando aqui, ó. Standard, tá? Econômica ou Premium. Lembre-se de sempre comprar uma tinta normatizada, tá? Todas as tintas que trazem essa informação na lata, a maioria são normatizadas. São na Abrafate. Se você quiser, entra no site da Abrafate aí, abrafate.com.br, e confira todos os fabricantes que possuem esse certificado, tá? Só compre tinta desse certificado que você vai estar levando uma coisa boa. Eles aprovam realmente que o que está aqui dentro é uma tinta Premium, aqui uma Standard e uma na Econômica. Certo, pessoal? E por último, a gente tem a tinta Premium. A melhor tinta que existe, tá? Todos que você comprar Premium, você está levando a melhor qualidade possível. Essa tinta passou por vários testes, para ela poder render o tanto que ela precisa, a durabilidade, a cobertura. Então, uma tinta dessa aqui, ó, ela vai render até uns 26 metros quadrados, acabado, num galãozinho desse aqui. Ela já tem, no acabamento fosco, acetinado e semibrilho, já tem vários tipos de acabamento. Você pode aplicar por dentro, por fora, ela tem maior resistência à umidade, amor, fumanesia, tá? A cobertura dela é fantástica. E você consegue fazer ela também em mais de 30 mil cores. Ela é um pouco mais cara do que essas outras, só que no custo-benefício, se você botar no final das contas, na ponta do lápis, realmente ali, a Premium, ela acaba sendo mais barata do que essas outras duas, porque você vai ter uma durabilidade maior, tá? Uma garantia maior do produto, cobertura e rendimento, comparado a essas, tá? Porque para aplicar a mão de obra é a mesma, tá? Essa aqui, com essa aqui, dependendo das cores que você escolher, às vezes duas de mão fecha. Lembrando, todo fabricante recomenda três de mãos, né? Mas, às vezes, duas de mão consegue cobrir. Essa daqui também, duas ou três de mãos. E essa aqui, normalmente, é passado três de mãos. Então, você vai ter um consumo maior. Por isso que o rendimento dela, acabado, é menor. Ela necessita de mais de mãos. Certo, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado. Hoje você aprendeu a diferença entre tinta econômica, standard e Premium. Um forte abraço e até mais! Um forte abraço e até mais!